Bum-ti-bum-bum-bum Oh, vem de lá, o vento traz Batuque de bombos, congues e ganzas É o maracatu com seu batuque a vibrar Da boca da noite até o sol raiar Eu sou de cambinda, cambinda, cambinda de valor Eu quero é louvor pra boneca, boneca do meu amor Eu sou de cambinda, cambinda, cambinda de valor Eu quero é louvor pra boneca, boneca do meu amor E a boneca é de cera, é de cera, macera A boneca é de cera, é de cera, macera Meu maracatu, maracatu rei Ele é o melhor que eu já encontrei Com sua rainha na frente, com os seus vassalos decente Meu maracatu, maracatu rei Já faz três dias que eu não vou Pensando no meu grande amor Saiu sozinha e sem falar nada Era madrugada e não me acordou Não disse por que ia embora E nem também o que eu fiz Saiu calada pela noite afora E meu peito agora não é mais feliz Levou toda a minha alegria Felicidade foi também E depois dessa não vou mais amar E não vou aceitar amor de mais ninguém Agora é que eu vim saber Como é ruim a gente amar A quem não ama a gente também A gente querer bem Pra depois separar Ticktel Atotou Baba Atotou Baba Luaê Atotou Baba Lourichá Atotou Baba Atotou Baba Atotou Baba Atotou Bapá Atotou Babá Luaê Atotou Baba Lourichá Sarava meus Orixás A totobabá, a totobabá, a totobaluáê, a totobabalorixá A totobabá, a totobabá, a totobabá, a totobaluáê, a totobabalorixá A totobabá, o meu pai veio de Aruanda A minha mãe é Iemanjá, eu sou um mistério no terreiro É o meu corpo que fecha A totobabá, a totobabá, a totobaluáê, a totobabalorixá A totobabá, a totobabá, a totobabá, a totobaluáê, a totobabalorixá A totobabá, a totobabá, a totobabalorixá A totobabá, a totobabá, a totobabá, a totobabá A totobabaluáê, a totobabalorixá Sou amigo dos negros velhos Chegado da vovó Campira Companheiro de Cosme e da avião E mostrando o caminho, ligando a mão 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 E mostrando o caminho E mostrando o caminho, ligando a mão 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 E mostrando o movimento, ligando a mão Roubou cinquanta conto do mané do bar E deu no calcanhar E deu no calcanhar O nego foi pro morro, se escondeu num canto Havia um pai de santo naquele lugar O nego disfarçou e se cobriu no manto E disse que era alguém e foi se abatucar Foi se abatucar Foi se abatucar O dono do terreiro fez descer um santo E começou um conto para Iemanjá O nego que era ateu já foi ficando branco Buscando labareda querendo agradar E querendo agradar E querendo agradar Tem de ser, se não for eu vou mudar Vou mudar pra poder então viver Sem amor eu não posso mais ficar Só o amor é que tem razão de ser Tem de ser, se não for eu vou mudar Vou mudar pra poder então viver Sem amor eu não posso mais ficar Só o amor é que tem razão de ser Eu vou dar um jeito de mudar de vida Eu vou dar um jeito de viver em paz Todo esse tempo eu ando sozinho E andar sozinho eu não quero mais Eu vou dar um jeito de mudar de vida Eu vou dar um jeito de viver em paz Todo esse tempo eu ando sozinho E andar sozinho eu não quero mais Tem de ser, se não for eu vou mudar Vou mudar pra poder então viver Sem amor eu não posso mais ficar Só o amor é que tem razão de ser Tem no meu peito uma dor escondida Deve ser amor o que eu quero dar Do lado de alguém eu quero andar sorrindo E sorrindo eu não quero mais chorar Tem no meu peito uma dor escondida Deve ser amor o que eu quero dar Do lado de alguém eu quero andar sorrindo E sorrindo eu não quero mais chorar Tem de ser, se não for eu vou mudar Vou mudar pra poder então viver Sem amor eu não posso mais ficar Só o amor é que tem razão de ser Tem de ser, se não for eu vou mudar Tem de ser, se não for eu vou mudar Tem de ser, se não for eu vou mudar Meu país Rio de Janeiro Em pleno mês fevereiro Morando perto do mar Vivendo em Copacabana Te vendo toda semana E não podendo te amar Silêncio depois de dez horas Muito barulho lá fora E eu não podendo tocar Passeando pela Bahia Mas de barriga vazia No prego sem trabalhar Um despejo em cada ano Vivendo como cigano Quase perdendo a mobília Acabando sem a família E a mulher perde a esperança Leva o amor e a criança Minha viola não fala Pois se falasse também ia Pois se falasse também ia Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Vem primeiro Vem primeiro Meu país Rio de Janeiro Em pleno mês fevereiro Morando perto do mar Vivendo em Copacabana Te vendo toda semana E não podendo te amar Vem primeiro Silêncio depois de dez horas Muito barulho lá fora E eu não podendo tocar Passeando pela Bahia Mas de barriga vazia No prego sem trabalhar Vem primeiro Um despejo em cada ano Vivendo como cigano Quase perdendo a mobília Acabando sem a família E a mulher perde a esperança Leva o amor e a criança Minha viola não fala Pois se falasse também ia Pois se falasse também ia Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Um grito perdido no terreiro Um grito perdido no terreiro Paixão de um peito Mandingueiro Que canta chorando no altar Queimente chamando de meu bem 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 Dá um pouco de pirim-pim-pão Dá um pouco de pirim-pim-pim Dá um pouco de pirim-pim-pão Para não ficar careça Epa Para se ficar legal Pra botar o pé na terra Na terra Que isso está ficando mal Dá um pouco de pirim-pim-pim 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 Para não ficar careça Pra ficar tudo legal Pra botar o pé na terra Que isso está ficando mal Pro tempo novo Tem gente que sede Que falava em pouco Você sabe Pro tempo velho Tem gente que fica sem nada de novo E eu me recuso a ficar E eu me recuso a falar Pra tudo a tempo Esse tempo uma massa Virando suspense E isso é mal Pro nada fica Por causa de tempo Pesa no espaço É muito mal A gente pensa em ficar A gente acaba chorando Pra isso eu penso Que ficar no tempo É resposta muito cruela Na caça ao rato É o gato Quem leva sempre O mesmo troféu Encarecido sem véus Descubra o lado papel Eu sou mais eu Você sabe Essa chama de tom Então Você sabe Que salva Com B ruh E Hade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto